O que é que ele merece? Vamos ver se ainda te rires depois de eu te limpar esse sorriso da cara com o meu catapulismo! Não! O que é que se passa contigo? Não! Vocês não sei, mas eu estou na maior! Sinto-me uma bola salpitora! Lucky Charm! Não! É aqui que a tua sorte chega ao fim, Ladybug! Balão, o quê? Anda, companheiro, vamos jogar! Transformar! Transformar! Lucky Charm! Espera! Como é que ela fez aquilo? Ela teve tempo de se retransformar, idiota! Para que é isso? Estás aflitinha? Vou pular as pessoas ao banco! É isso! Aflitinha para te dar um pontapé no traseiro! Acertou-lhe? Agora é a minha vez de rir! Ladybug dá a vez a Ladyhaha! Gato Noir! Yuuu! Aqui, gatinho! Ei! Estás maluca? O que foi? O que é do teu sentido de humor? Preferias uma caixinha de areia? Atingiste os dois! Bravo, humor negro! Agora é só apanhares os miráculos! E é, gatinho! Ei! Tira-me isto da cabeça! Ah, pois foi! Fingi que me atingiste! Então, não gostaste da minha partida? Que falta de sentido de humor!